Então, vamos fazer essa tampa ecológica. Olha aqui, gente, essa aqui eu fiz com retalho de tecidos, não é com sobras. Essas duas aqui eu fiz com retalho, fiz pra mim. Aí, olha. Coloquei o viezinho, né? Tá? Então, agora nós vamos fazer, pra dar continuidade no nosso... na nossa série, né? Essa aqui é outra também, ó. Tive uma tigelinha branca, meio maiorzinho. Vamos lá, vamos fazer pra essa aqui, tá? Então, vocês vão pegar qualquer tigela, né, que vocês... pode ser triangular, vai ser sempre assim. Vão medir a largura. Essa aqui deu 15 centímetros de diâmetro. Vocês vão aumentar 10 centímetros, pra cortar o tecido, 5 pra cada lado, tá? Então, vai ser duas peças de 25 por 25 centímetros. 25 por 25 centímetros. Fazer assim fica melhor. Olha. 25 por 25, tá? Aqui. Pra fazer... Essa aqui eu não tô... eu tô usando... é tecido normal, tá? Não é retalho, não é nada. Agora, essa aqui, que é de sobra de tecido. Vocês vão cortar 36 peças dessa aqui. 36 peças de 6 por 6 centímetros, tá? Essa aqui. Vocês vão fazer isso. Vão juntar essas peças. Olha como é que eu fiz. Fui juntando, né? Juntei 6 peças. Juntei essas peças. Aí, nós vamos fazendo assim, olha. Juntando. Dobrando e... Vamos juntar essas peças. Pode ver que nós temos duas, quatro, seis, né? Feito isso, nós vamos cortar elas pra ficar 25 por 25 centímetros, né? Igual o forro. Então, vamos pegar aqui agora. Vamos pegar o forro, que é mais fácil da gente fazer isso aqui. Nós temos que... Arredondar essa peça. Vocês vão, olha. Dobrar no meio uma vez. E dobrar outra vez. Que isso aqui... É um quadrado, né? Feito isso... Observe o que nós vamos fazer agora. Pra facilitar a vida de vocês. Olha, vamos fazer isso. Nós temos aqui 12 centímetros e meio. Aí, nós vamos medindo, olha. Dessa pontinha pra cá, 12 e meio. Olha, agora nós vamos cortar. Pronto. Olha como fica perfeito, tá? Agora ficou, ficou, né? De um... De 25 por 25, tá? Vamos agora... 25 por 25 de diâmetro, tá, gente? Vamos agora colocar aqui, olha. Colocar bem direitinho, assim. Vamos cortar. Vamos cortar. Pronto. Agora vamos colocar direito com direito. Vamos passar uma costura, deixando uma abertura aqui. Uma pequena abertura pra desvirar. Vamos deixar uma abertura aqui de 4 centímetros. Vamos passar um pezinho de máquina em toda a volta. Passou o pezinho de máquina, eu vou desvirar. Tá? Fiz a costura em toda a volta, pezinho de máquina, fiz os piques, olha. Tá? Peguei a tesoura e fui picotando. Nessa parte da abertura, o que que eu faço? Eu já faço assim, viro a parte. Olha aqui, aqui tá a abertura. E faço isso assim, tá? E também picotei uma parte, olha. Tá? Agora, vamos desvirar. Então, desvirou. Tem que passar bem a ferro, tá? Essa aqui fica bem certinha, essas costurinhas, olha. Vai ficar bonito o trabalho, né? Passou bem a ferro, aqui tá a abertura. Eu vou fazer assim. A partir dessa abertura aqui, eu vou começar uma costura rente em toda a volta. Tá? E vou parar um pouquinho aqui pra dentro. Deixa só a abertura pequena, abertura de 2 centímetros. Por onde vai entrar o elástico. Até aqui. Aí, feito isso, depois dessa costura, nós vamos medir 2 centímetros. Dessa base pra cá. Por que que eu tô medindo 2 centímetros e não em meio? Porque o tecido aqui, ele tá muito emendado. Isso pode dificultar um pouco quando cada costurinha, né? Eu for colocar o elástico. Se não tiver essas emendas, é 1 centímetro e meio. Então, eu tô fazendo 2. Aí, eu vou fazendo isso, ó. Em toda a volta. Medindo 2 centímetros. E por aqui, nós vamos fazer uma costura. Eu vou dar uma passadinha e a gente já continua aí, tá? Olha, já passei bem a ferro. Tá? Agora, vamos passar a costurinha rente, tá? Do jeito que eu expliquei. Vamos lá. Fiz a costurinha rente. Aqui fica melhor de ver. Em toda a volta, né? Tá? Deixando a abertura, né? A abertura é de 2 centímetros. E medi os 2 centímetros da base pra cá e passei outra costura. Tá? Agora, vamos inserir o elástico. Eu tô usando aqui 33 centímetros de elástico número 12. Vamos lá. Quem não tiver essa pecinha, faz com grampo. E agora, vamos dar um nozinho aqui, tá? Eu vou fazer assim. Não arrebenta, olha lá. Tá bem firme. Vamos cortar aqui esse excesso. Colocar pra dentro. Distribuir bem o franzido, tá? Essa parte aqui é onde fica. Ou a parte que ficou nozinho, pra não atrapalhar, eu deixo bem pra cá. Né? Olha aqui. Aonde tá a abertura. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Abri bem aqui e vou fechar isso aqui com uma costurinha. Dando continuidade à costura que eu fiz anterior. Aí, a gente já concluiu, ok? Gente, olha que coisa linda que ficou. Essa capa. Ó. Claro que a gente vai usar desse lado, né? Óbvio. Vamos colocar? Olha, gente. Que coisa mais linda. Não tem desculpa de deixar a cozinha ainda mais linda, né? Um pedacinho de tecido, olha aí. Vários pedacinhos. Você faz isso aqui. Tá bom? Continue compartilhando meus vídeos, deixando seus comentários aqui embaixo. Como é que tá essa nossa série, né? De peças feitas com sopa de tecido, se vocês estão gostando. Agradeço todo o carinho de vocês, né? Que estão comentando, que estão compartilhando meus vídeos, estão curtindo. Gente, isso é muito importante pro meu canal, tá? É muito importante pra todas nós, tá? É um estímulo pra mim continuar cada vez mais fazendo peças pra vocês, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo.